Picão, Pidens pilosa O picão é outra planta pertencente à família botânica Asteraceae. É conhecido também pelos nomes populares de Amor seco, Carrapicho, Carrapicho de agulha, Carrapicho de duas pontas, Carrapicho picão, Coambi, Cambri, Cuumbu, Erva Picão, Furacapa, Guambu, Marcela do Cão, Picão, Picão amarelo, Picão das Horas, Picão do Campo, Picão preto, Pico-Pico. O picão é uma planta herbácea, ereta, anual, ramificada, com odor característico de 50 cm a 1,30 m de altura, nativo de toda a América Tropical. Suas folhas compostas pinadas, com folhilos de formato, tamanho em número variados. Flores pequenas, reunidas em capítulos terminais. Os frutos são aquênios, alongados, de cor preta com ganchos, aderentes numa das extremidades. Multiplica-se apenas por sementes. O picão é indicado para casos de icterícia do recém-nascido, De uso infantil, são utilizadas as partes aéreas da planta, sob a forma de administração oral ou tópica. A infusão pode ser preparada através de 2 gramas, ou seja, uma colher de sobremesa, para cada 150 ml de água, ou uma xícara de chá. Uso externo. Banhar com o infuso logo após o preparo, duas vezes ao dia. Uso interno. Crianças de 3 a 7 anos. Tomar 35 ml do infuso logo após o preparo, três a quatro vezes ao dia. Crianças de 7 a 12 anos. Tomar 75 ml do infuso logo após o preparo, três a quatro vezes ao dia. Não utilizar o picão durante a gravidez e evitar o uso em pessoas alérgicas ou com hipersensibilidade a plantas da família Asteraceae. As informações apresentadas neste vídeo são reconhecidas cientificamente e aprovadas pela Anvisa. Foram consultados a RDC 10 de 2010, a Instrução Normativa nº 2 de 2014, a primeira edição do Memento Fitoterápico de 2016 e a segunda edição do Formulário de Fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira de 2021. Para obter mais informações sobre esta e outras plantas medicinais, acesse nosso site, essenciarraiz.com.br. Gostou do conteúdo deste vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Um forte abraço, saúde e paz! Um forte abraço, saúde e paz!